Pronto, você viu né? Recado tá dado. E hoje, gente, hoje aqui em casa eu tô recebendo só gente boa, viu? Primeiro bloco, galera lá do Dr. Hernia. E agora, pra falar sobre isso, eu preciso até estar com a barriga cheia, porque o assunto vai abrir o apetite. Então, você aí de casa, prepara, porque é gatilho. Lendário burger, meu convidado do dia, Danilo Fiuza, organizador. Boa tarde! Boa tarde, Tati Simão. Saudade de voltar aqui, né? É verdade, você tava sumido. Muito tempo que eu não volto aqui. E hoje a gente vai falar de coisa boa. Pra quem ama burger, tamo aqui pra falar de coisa boa. Pois é, eu precisei comer, fiz uma boquinha antes de vir pra entrevista. A gente se prepara psicologicamente, porque gatilhos, né? Com certeza, e você toda magra, assim, agora na dieta, né? Então é difícil agora comer qualquer coisa, né? A gente não queima cartucho. Com certeza. Tô brincando, mas lendário burger vale todos os cartuchos. Isso sim, com certeza, com certeza. Então, lendário burger, agora dia 22 de janeiro, lá no recinto de exposições de Três Lagoas. É um evento inédito, na verdade. Nunca se houve um evento de open food, de hambúrguer à vontade. Então, tendo a primeira edição, a gente já se torna a maior de todas, né? Com certeza. A maior de todas. Então vai ser um evento onde a gente vai ter 20 estações de hambúrguer, com 20 hamburguerias, sendo 10 hamburguerias de Três Lagoas e 10 de fora. Eu nem sabia que tinha 10 hamburguerias na cidade. Então, e tem hamburgueria de Dourados, de Campo Grande, de São José do Rio Preto, de Curitiba, tudo vindo pra cá nesse grande evento. Esse evento, ele vai acontecer open food. Então, a pessoa compra o ingresso, ela entra pro evento, ela come hambúrguer à vontade, das 4 horas da tarde até as 22 horas da noite. Meu Deus! É uma coisa muito legal, uma coisa inédita, que tá todo mundo, os convites estão sendo vendidos a todo vapor. E uma coisa, Tati, que é muito bacana, pela primeira vez aqui em Três Lagoas, eu tô trazendo um negócio que eu sempre tive vontade de trazer e nunca consegui trazer, mas dessa vez deu certo. Tô trazendo saltos de buggy jump aqui em Três Lagoas. Então, pra quem ama aventura, pra quem ama esportes radicais, dentro do evento também a gente vai ter saltos de buggy jump pela primeira vez em Três Lagoas. Cara, você é corajoso, hein? Num evento de hamburgada, buggy jump. Buggy jump, pra você ter uma noção. E ele não para só por aí, tá? Vamos ter buggy jump, vamos ter um espaço pra quem tem moto custom, então, quem tem Harley, essas motos, e quer entrar dentro do evento, vai ter um lugar específico pra eles dentro do evento, pra eles estacionarem as motos lá. Que massa! Vamos ter espaço kids, então, as mães, os pais, que não tem onde deixar as crianças, vai poder levar as crianças pra lá, deixar as crianças tranquilas, se divertindo, enquanto isso, toma sua cervejinha, come o seu burger. E a gente vai ter também aqui o show do Cruidense Cover, oficial do Brasil. Então, a gente vai estar trazendo a banda do Cruidense, o rock 100%, pra quem ama rock, é uma banda sensacional, o Cruidense. Vamos ter isso, vamos ter uma praça de alimentação gigantesca também. Também no Para Por Aí, vamos ter também... Eita, Lascinha! É, bastante coisa. Vamos ter também o desafio de quem come mais hambúrguer em menos tempo. Pois é, eu queria muito entender os critérios desse desafio, porque, gente, o que vai dar de galera lá, doida, querendo participar... A gente abriu as inscrições e tá bombando as inscrições. Ah, tem que se inscrever antes, não é na hora que passa. Não, você se inscreve antes, aí as inscrições, elas vão até sexta-feira agora, a gente vai pegar todas as pessoas que se inscreveram e vamos abrir uma votação no Instagram do evento. Então, quem vai votar de quem quer participar é o pessoal que segue o Instagram do Festival Lendário. E aí, vamos escolher cinco pessoas. Essas cinco pessoas, no dia do evento, vão subir no palco, vão sentar lá, tal, e vão ter dez minutos pra comer hambúrguer. Meu Deus! Eles vão ter um copo de água e os hambúrgueres lá. Pra ajudar a empurrar. Pra ajudar a empurrar. Quem comer mais hambúrguer em menos tempo, vai ganhar 300 reais e um troféu do maior devorador de hambúrguer. Junto com isso também, Tati, vamos estar fazendo um concurso do melhor hambúrguer 2022, o hambúrguer lendário. Então, nós estamos trazendo pra Três Lagoas o Marcos Lichina. O Marcos Lichina, ele é considerado o papa do hambúrguer no Brasil. Ele é um chefe de cozinha, apaixonado por hambúrguer, ele tem um empório de hambúrguer, o primeiro empório do Brasil de hambúrguer, ele é dele. Então, ele tá vindo pra Três Lagoas, onde ele vai dar um workshop um dia antes pra 50 pessoas. Todas as hamburguerias presentes no evento no sábado, vão participar do workshop na sexta-feira com ele. Que mal! E no sábado, ele vai fazer a curadoria do evento, onde ele vai estar de olho em todas as hamburguerias como está sendo produzido. E vamos ter seis júris no evento, que vão estar experimentando os hambúrgueres. E vamos ter uma votação também popular. E no final, vamos eleger qual é o melhor hambúrguer da noite, primeiro, segundo e terceiro lugar também. Gente, é um evento de fato, né? Um evento bem bacana. Porque não é só um festival de hambúrguer. Não é só ir a um local onde vamos ter 20 estações de hambúrgueres e comer. Não, tem muita coisa por trás, tem muitos envolvimentos envolvidos, né? Isso. E tudo matemática, né? Porque o hambúrguer puxa o rock, porque é muito íntimo esses dois. Que já puxa também a galera da moto. Quem não tem, mas gosta, pode prestigiar essa exposição. Então, todo mundo falando a mesma linguagem. E, sobretudo, um evento para a família. Não é só para o adulto, só para o jovenzinho, para toda a família. Com certeza. É um evento gastronômico, que envolve gastronomia, entretenimento, shows, lazer, diversão, família. É um evento que, tipo assim, Três Lagoas adora isso. É um evento familiar. E no evento também a gente vai ter, Tati, expositores. Vão ter vários estandes lá dentro, com pessoas expondo produtos. Vamos ter estande do AP Pedidos, estande da FM Veículos, estande da Honda Boto 3. Vamos ter estande do pessoal vendendo linguiça defumada, geleia, temperos. Então, vai ser, tipo assim, é uma mini exposição. Sim. Entendeu? Uma mini exposição. De algumas horas. De algumas horas. Nossa, não dá para perder, porque a oportunidade é única. Com certeza. Você deu o exemplo da exposição, exposição dura ali 3, 4, 5 dias. Esse não, são algumas horas. São algumas horas. Os ingressos, eles são limitados, tá? Porque devido a grande quantidade de coisas que vai acontecer, devido ao atendimento, montar os burgers e tal, nosso evento, ele está com um limite de 800 pessoas, tá? Temos até agora já 500 ingressos vendidos. Meu Deus, corre! É, então a próxima semana a gente pode, até sexta-feira talvez já vire o lote e é o último lote e semana que vem a gente já esgote os ingressos já. Então é um evento muito esperado, a gente está muito feliz, é um evento que está começando, é o primeiro, mas o nosso propósito é ir para Campo Grande, Dourados, depois a gente vai para São José do Rio Preto, Curitiba. Já tem pessoas já querendo montar esse projeto, é um projeto que está nascendo aqui, mas ele vai expandir para outros lugares. Aí, ó, mais uma franquia. Hoje o programa está cheio das franquias. É isso aí. Ô, Filza, você falou com relação ao lote. Estamos no primeiro lote ainda? Estamos no primeiro lote. Por qual valor? R$95,00. Que bichincha! R$95,00. A pessoa pode dividir até em três vezes no cartão, tá? E o próximo lote é R$110,00. Então aproveita para poder pagar um pouco mais barato, R$95,00, que está sendo vendido na Óticas Rever, na FM Veículos, na Loja 2 e online pela bilheteria digital, que você pode comprar também. E tem um detalhe, que crianças de até seis anos de idade não pagam nada. Isso. Então a criançada e as mães que têm filhos, crianças, até seis anos não pagam. E ainda tem o espaço Kids. Gratuito. Puxa vida! Filza, vai ser demais. Eu quero muito poder ir, eu, meu noivo, minha família, levar a galera toda lá de casa. Leva o Brunão lá. Faz tempo que eu não vejo o Brunão. Levar a galera toda de casa para encher a barriguinha e prestigiar. Porque, olha, é engraçado isso também, né? Porque bons eventos só ocorrem em outras cidades, só ocorrem em outros estados. Não, Três Lagoas tem uma galera muito engajada, que trabalha sério, tá aí você provando. E outra coisa, depois de dois anos de pandemia, a gente merece. A gente merece um descanso, um lazer, se encontrar com os amigos, desde que vacinados. Com certeza. Eu acho que Três Lagoas é um polo, né? Ele tá no meio de tudo aqui. Eventos, eles movem a economia, é turismo. Três Lagoas agora tá começando a focar nessa questão, se preocupar com essa questão do turismo. Então os eventos, ele vem pra isso, né? Pra desenvolver o turismo na cidade, trazer pessoas de fora. Nesse evento já vai vir bastante pessoas de fora. O intuito é esse, 2022, eventos acontecendo, outros eventos vão acontecer. Estamos projetando mais eventos pra este ano, gastronômicos, outros tipos de eventos também. Enfim, é o ano que a gente esperou muito tempo, né? Dois anos parados, sem mexer em evento. E pra nós que ama organizar evento, ama fazer evento, nossa, estamos ansiosos pra isso. Estamos todos. Filsa, obrigada, viu? Foi um prazer te receber. Estava com saudades e venha sempre que quiser, viu? Eu que agradeço, obrigado. Ó, antes de eu encerrar o A Casa é Sua, só pra fechar o assunto, lendário burger que vai ser no dia 22 de janeiro, amanhã, quarta-feira, aqui no A Casa é Sua, vai rolar um sorteio. Uma pessoa, pode ser você, vai faturar tanto o ingresso para participar do evento, quanto para o salto de bandidão. Mas aí, se na hora você não tiver coragem de saltar, você dá seu ingresso pra outro amigo, não tem problema. Pra participar, você precisa mandar também a sua selfie aqui no nosso WhatsApp. Vou falar rapidinho, que é o 96697152, tá aparecendo na sua tela. Amanhã eu vou falar quem que é o sortudo que vai faturar o ingresso pro lendário burger. Vou nessa, mas amanhã eu tô de volta. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho